Ah, cadê ele? Manos... Que porra... Da onde eu tomei? Que porra é essa? Ah, vira dois caras, mano... Olô, o cara tava com outro cara? Nossa, ele tava com outro cara? Que porra é aquela? Ou não? Se eu achar minha 12 lá com munição e achar esse cara que matou eu... O chicote vai estralar, meu amigo. O chicote vai estralar. Vou andar na moral, mano, porque se eu achar o cara eu vou meter a faca, velho. Vamos lá. eu vou lembrar onde eu morri agora fodeu eu morri ali ó e sumiu minha arma como assim mano E aí 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 Vai vagabundo, abre a porta Abre a porta Vem cá, cuzão Eu morri, filho da puta É mesmo, velho? Então vem, então vem sozinho, vem Vem tranquilo, vem tranquilo Errou, viado Ah, aí chamou o amiguinho Ah, lá, chamou o amiguinho Não aguentou, não aguentou Chamou o amiguinho, galera Não aguentou, chamou o amiguinho Bando de bundão Bando de bundão Uma base aqui, velho Eu vou roubar essa base agora Vou tentar pular dentro dessa base, velho Ah, não Não dá pra pular não, velho? É muito alto, será? Não dá pra pular não, velho? É muito alto, será? Dá pra pular na base, velho? A moral da bandagem Caralho, pulei dentro da base, mano Parra, aí, dei a base, já era Mentira, velho? Deu 308 Aí, dei uma base, velho Que rádio fácil, mano Pô, na moral, os caras foram muito burros, velho Poderia até pegar essa base pra mim, mas não é intenção Ah, 55639 Tá, ok, mano Scorpionzinho eu vou levar também Tem uma mochila aqui, não tem? Bugada Aqui, ok Nada Nada Tem mais nada que os caras estão fazendo a base ainda Pegar essas caras, não quero fazer churrasco, não dá pra fazer não? A pastilinha boa Hum Munição eu vou levar todas, velho, não quero nem saber Deixa eu ver se essa Sem pente Tá, vou levar mais um pente na minha cá Porra, deu boa demais, velho Vai dar uma base aqui de boa Carregador da Blaze Se não tem a mochila, a mochila não dá pra guardar, não dá pra fazer nada, né? Faltou só o carregadorzinho pra munição da Car Beleza, mano De boa Vambora O maluco vai ficar pistola com nós, hein? Raio, damos a base dele aqui De boa Easy, 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 mano A casinha tá como Só zumei um pouco a minha vida, mas tá bom demais, velho Só arrumar munição pra Blaze Vou ali ver se eu acho um scopezinho Show de bola, galera Nossa, velho Que raio de mais fácil da minha vida, mano Música 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 Música